Fala galera que acompanha nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem tá falando é o Rumerito e vem mais um vídeo chique e bacanizado Mais um conteúdo diferenciado do nosso canal, do nosso dia a dia, da nossa rotina A gente que sempre tá fazendo questão de gravar pra vocês a nossa compra, as nossas vendas O preço do leilão, o preço que tá o gado de corte, o gado de leite, né? A gente sempre tentando trazer essas informações pra vocês Porque a gente tá trabalhando no dia a dia e a gente faz questão de trazer essas informações bacanas pra vocês Mais quentinha, diretamente do produtor para o consumidor, do consumidor para o produtor E as informações que a gente traz pra vocês, vocês podem ter certeza É a informação da mais pura e sincera verdade que a gente tá trabalhando A gente sabe o preço que a gente pode pagar, o preço que a gente pode vender E as informações que a gente leva pra vocês, pode ter certeza Que vai ajudar bastante vocês aí na compra e na venda dos seus animais, beleza? Então é esse vídeo aí que vai passar pra vocês aí, assiste até o final Que é mais um conteúdo com selo de qualidade do Inmetro Já liberado, já pra vocês assistirem É, turma, já tá liberado Então vocês podem assistir que o conteúdo vai ser chique e bacanizado Vamos lá pro que interessa, né turma? Galera, pra vocês que não são inscritos no nosso canal aí Se inscreva Gostou desse vídeo? Mete o dedão no like sem dó Pra dar aquela força pro nosso trabalho E já ativa o sininho pra ser notificado, viu? Porque quando a gente postar vídeos novos, você já é notificado Na hora, não perde o pique não, turma Então não esquece de ativar o sininho Que isso aí é muito importante pra nós E meter o dedo no like também, que é muito importante aí Olha aí, turma Bezerrada aí de primeiro, ó Tem uma média aí de 79 bezerras Tem uns 10 bezerrão no meio aqui Mas olha aí pra vocês verem, ó Bezerrada que vai juntando Vai fazendo aqueles lotezinhos Comprando um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Vira essa bezerrada aí, ó Um proteinado Uma vitamina na veia O gado vai pegando qualidade O gado chegou aqui bem fraquinho Mas olha aí pra vocês verem, ó A diferença dos animais, ó O gadão já tá diferente, já tá bonito, ó Olha aí, turma Uma garrotinha aqui Isso é um dos machos Então, turma, uma bezerrada dessa aí hoje Saindo em média aí de 2,200 É o preço que sai uma bezerrada dessa aí 2,200, 2,250 Aí pra vocês verem que são bezerras Que tem carcaça São bezerras que tem Não é bezerra bem nelore, né São um gadinho mais anelorado Tem até umas girolandas no meio Mas é um gado que já tem uma era Um gado que já tem um tamanho bom, né Esse bezerrão aqui, ó Bezerrão pintado, tanto que é bom Esse é um dos machos também, ó Olha aí, ó Aí o gadão aí, turma Eu falo pra vocês O investimento hoje no gado É um dos melhores investimentos Que tá tendo no mercado É isso daí, ó A gente compra Por mais barato que seja Às vezes a gente compra um gado maltratado, né Um gado magro Você traz, coloca no coxo Dá um proteinadozinho, bão Pra vocês verem aqui, ó Estão comendo aqui o proteinado, ó Olha lá, vamos, vamos Vamos ver, vamos Vou passar pra vocês aqui, ó Que nós falem e mostram a verdade Aqui já tá acabando, mas aí, ó Proteinado tá no coxo, turma A galera lambendo sempre Sempre fazendo os bons tratos aí Que a turma já conhece o nosso trabalho Sabe que a gente é diferenciado Do trato mesmo Sabe que a gente chega a vitamina Chega o proteinado Pros animais ficarem bonitos, né É porque eu não tenho a filmagem Dessa bezerrada Quando ela chegou aqui, turma Senão vocês iam ver A diferença desse gado O gado deve ter Por volta aí de 60 dias Que tá aqui nesse pasto Chegou bem fraquinha mesmo Tava ruimzinho Então o gado já tá Pegando uma carcaça boa Olha aí, ó E vamos cair ali pro outro lado Pra mostrar pra vocês As vaconas também Que chegou pra cá Alguma dessas vacas aqui Já teve nos nossos vídeos aí Já apareceu aí Já deu o ar da graça No nosso canal Mas a gente vai Filmar pra vocês também Essas aqui Tem pouco tempo também Que tá por aqui, ó Essa aqui veio pra cá Ontem Essa aqui a gente fez Um vídeo recente dela A girolanda também Olha aí o gadão Gadão primeirão, turma Olha aí, ó Olha como é que vai Pegando carcaça Aquela pintada ali, ó Era uma que eu queria ver Se pegava uma cria Do soberano, né Mas, infelizmente Ela já tava prenhada De um boi nelore De um boi tabapuã Mas olha lá pra vocês verem Que ela é chique também, ó Olha no vinho Amarelinha aqui, ó É o gadão pesado, turma O gadão aqui Provavelmente vai ficar pra cá Pra parir, né Tem muitas delas Que foi feito toque aí Já tava bem mojadinha Então, é O certo é deixar parir Deixar ter umas crias boas E é isso aí, ó A gente sempre tenta Fazer o mais próximo possível Da realidade Pra passar pra vocês As vacas dessas aqui, ó São vacas de 16 arroba 17 arroba Facilmente Gado nelore diferenciado Boa de carcaça, né Tem algumas aqui Que são até pior Mas foi comercializado Em leilão Aí, geralmente A gente perde O registro delas Mas isso não é importante Não, o importante É ter uma cria boa no pé O importante é Você colocar um boi Bão Pra tirar uma cria top, né Igual a gente tem O soberano lá Essas vacas aqui Também estão Prenha de boi Pior, né Então Pode ter certeza Que vai dar Só cria chique Bacanizada, né Deixa eu mostrar A pintada ali pra vocês Vocês veem Que ela é top Vai aqui no vilho Espetacular, ó É qualidade, menino É diferenciado Gado diferente, ó Olha lá a pintadinha, ó Mas é top Imagina o bezerro dela, hein Vocês vão ter o prazer De ver o bezerro daquela lá, hein Porque lá quando ela parir Nós vamos fazer um vídeo Dos bezerros dela Mostrar pra vocês aí Pra vocês verem Desirrada top Olha a vacada comprada De 2,5, ó Vai pra vocês verem, turma Vaca comprada de 2,5 Daqui uns dias Provavelmente vai estar dando aí 16 arroba tranquilamente Gado pesado Gado que foi comprado barato, né E é o que eu falo pra vocês O lucro certo é esse daí, ó Vaca maragra Comprando no preço ideal, né Aí o lucro é garantido E uma vacada nelor dessa aqui também Comprada no preço Bão, né Quando parir Joga o bezerro no chão O preço também é diferenciado, né Turma A vaca dessa aqui, ó Com bezerro no pé hoje A galera tá pedindo aí Em torno de 5 mil Até 5,5 mil Eu já vi vendendo Com bezerrada boa e nova Não era bezerrada errada não Bezerrada nova Vacona aqui, ó Vaca mais errada Mas tá mojadinha Logo mais tá parida aí Jogando bezerro no chão Aí tá jogando o pacote No chão do dinheiro, né Hoje a gente costuma dizer Que uma vaca nelor dessa Pariu Ela já jogou 1.500 reais no chão Tranquilamente Pelo preço que tá vendendo A bezerrada hoje Bezerro desmamado aí De 7 meses 8 meses Bão de raça Igual que vai vir Num gado desse aqui Qualidade 100% Bezerro hoje aí De valer 2.300 Subindo, né 2.300, 2.500 Bezerro de 7, 8 meses Com qualidade É o tipo de gado Que tá O mercado tá carente hoje É o tipo de gado Que você tem um comércio dele Muito bom, né Então tá aí a vacada, turma Tá aí mais um vídeo Chique e bacanizado Que a gente vem trazer pra vocês Um vídeo diferenciado A gente sempre tenta Trazer informação bacana Pra vocês O preço real, né Graças a Deus Arroba Deu mais uma Uma subidinha aí Da vaca Tá vendendo a 285 Do boi a 290 E a gente correndo aí Pra ver o mercado Pra vocês, né Tentar passar Essas informações bacanas Tentar trazer Esse conhecimento Que a gente vai adquirindo No dia a dia E sempre tentando Ajudar vocês E conto com a colaboração De todos também Comenta aí Participa do nosso canal Participa do nosso vídeo Comenta o que vocês acharam Do gadão aí Pra vocês verem Comenta o que vocês acharam Da bezerrada Se tá dentro do preço Se não tá Se o nosso procedimento Também é certo ou não é Comenta aí, turma Isso tudo vai ajudar Nosso canal Isso tudo ajuda Várias pessoas Que seguem nosso trabalho Que seguem nosso conhecimento No dia a dia Porque a informação Que a gente tem Pra passar pra vocês A gente trata Como relevante Se ela não é relevante Vocês vêm com a novidade Pra nós Vêm com a ideia melhor Vamos reforçar nosso canal Vamos reforçar nosso trabalho E vamos trabalhar juntos Todo mundo tem uma informação Bacana na mão aí Beleza? Então eu vou ficando por aqui Com mais esse vídeo Chique, bacanizado Mais esse conteúdo Diferenciado pra vocês aí Comenta aí Participa Mete o dedo no like mesmo Vamos ajudar nós aí, turma Vamos crescer cada dia Mais e mais Chegando a 60 mil inscritos aí Graças a Deus Sendo reconhecido Cada lugar que a gente vai aí A turma apoiando nós A turma sempre Dando um conselho amigo Sempre ajudando As informações aí Então a gente só tem Trabalhado com gente boa Beleza? Então tchau, obrigado E aperta no vermelho aí pra nós